Até o século XXI do Norte do Paraná Se tiver alguém maior que se apresente, ué Do Rio Camará, sou o maior escritor É, Camarázinho Se alguém se apresente, que diga, né, Dario? Muito obrigado, bom dia a todos e um bom almoço agora Beleza? Vamos lá Um abraço Igualmente, obrigado Tchau, tchau, obrigado Fim da reunião Da Academia de Letras Artes Centro Norte do Paraná Tá, então, ó O Davi trouxe aqui no livro E já que eu falei que ele é o maior Escritório do Norte do Paraná Eu acho que é Eu acho que é Se tiver alguém que é maior que se apresente E ele quer dar um presente pra vocês aqui Olha, eu vou Trouxe dois livrinhos aqui De contos E vocês podem pegar à vontade Eu não quero levar pra casa Quero levar pra casa de vocês Né? Os filhos de vocês Bom, minha obra geralmente é pra depois de 15 anos Tá, não vou mandar pra criança Davi Gonçalves, escritor jandaense Erradicado em Joinville Há mais de 45 anos Cumprimentando o doutor Ivan Lux Lá há bastante tempo E eu sou viciado em literatura Está aí o escritor jandaense Erradicado há mais de 45 anos Em Joinville, Santa Catarina Fazendo presença Na chácara Três meninas Aqui no município de Mandaguari Minha preocupação O que meus filhos vão fazer com os filhos Quando eu me planto Eu vou ter tranquilo O que meus filhos vão fazer com os filhos